A minha alegria de estar revendo os amigos, que o que fica da vida é isso, né, e tudo que eu aprendi na vida tem a ver com essas areias, e é uma alegria muito grande porque aqui eu aprendi tudo da vida. Copacabana é o bairro mais democrático, mais plural, mais maravilhoso que a gente pode imaginar. Copacabana é o símbolo da maior pluralidade que o Rio tem. Aqui tem de tudo, Copacabana tem de tudo, e a gente lembra como era fraternal a relação na nossa infância e adolescência com as comunidades carentes, onde você não tinha o poder paralelo tomando conta. E o que aconteceu ao longo desses últimos 30 anos foi a ocupação do poder paralelo nas comunidades, não só de Copacabana, mas do Rio de Janeiro. E é tão gratificante como o governador poder dizer, aliás, chegar aqui na praia e receber um folheto do Álvaro para comer uma roda de samba e comer uma feijoada lá no Chapéu Mangueira, que está bombando, porque hoje você pode subir e descer o Chapéu Mangueira, Tabajaras, Cabritos, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia. E, então, eu acho que esse é o melhor presente que eu poderia oferecer. E o que Copacabana significa? Porque Copacabana não é só quem mora em Copacabana. A declaração do governador Sérgio Cabral, que concorre à reeleição, aconteceu na manhã de domingo, 25 de julho, durante encontro na praia com moradores de Copacabana e amigos de infância, que participavam de uma partida de futebol de areia em frente ao hotel Copacabana Palace. Cabral disse que é um orgulho para o Estado ver que Copacabana está com as comunidades do seu entorno pacificadas. Muito cumprimentado pelas pessoas que aproveitavam o domingo de sol, Sérgio Cabral lembrou o tempo e que viveu no bairro. Hoje, Copacabana, e a gente lembra do futebol de praia, do futebol de areia, tanto no Força de Saúde, né, Zé Marco, que a gente fundou, da Rodolfo, do Pedrinho e no Brasas, onde nós fomos campeões, campeão pelo Brasas, Caracol lá atrás, pô, me lembrou o Caracol, foi o primeiro de todos e Copacabana é o símbolo do Rio. Então, contem comigo nesse próximo mandato, contem comigo para continuar apoiando, fortalecendo o futebol de praia. Então, pode contar conosco, contar com o nosso governo, tragam projetos, vamos fazer uma integração cada vez maior com as comunidades das UPPs daqui. Depois desse compromisso, o governador cobrou dois pênaltis, acertando uma bola na trave e, em seguida, fazendo um gol. No final do encontro, o governador reforçou o quanto é importante para o Estado eleger Dilma Rousseff, presidente, e continuar a parceria com o governo federal. E nós temos a nossa querida Dilma, uma mulher brava, companheira, guerreira, trabalhadora, incansável e que foi super importante, é bom pedir voto para uma pessoa que eu já conheço porque ela comandou o governo do Lula na infraestrutura. Então, ela não cai de paraquedas. E aqui no Rio, ela sai de cada ponto, cada obra, cada lance de parceria que nós estamos fazendo com o Lula.